Eu me formei em engenharia florestal, fiz mestrado e doutorado em agronomia e eu trabalho com restauração de ecossistemas. Então, o que eu faço é transformar áreas degradadas em ambientes naturais de novo, com a funcionalidade ecológica. Mas eu sempre me senti frustrado, porque eu achava que tinha autonomia, flexibilidade, mas eu não conseguia escolher que trabalhos fazer, que métodos usar. Então, isso já me incomodava, mas depois de ter clareza de o que me incomodava, ficou muito pior. Então, eu deixei de ver sentido no meu trabalho. Então, o Chico falou de um ponto muito importante, que é flexibilidade, autonomia e liberdade no trabalho. E, de repente, você tem um ambiente de trabalho mais pet-friendly, criança-friendly, que vem aqui, eu tô no meio, fazendo um monte de vídeo, chega aqui e fala, Imagina se na época que eu trabalhava lá no ambiente corporativo, dava pra fazer isso. Só, no máximo, no Kids Day, né, que é onde a galera levava a criançada pro trabalho. Então, assim, eu acho que você conseguir trazer pro seu trabalho essa flexibilidade, pra conviver com paixões e coisas importantes pra sua vida. Tipo, um molequinho desse aqui, gostoso, fortinho, bochechudo, com a bunda na cara, que maravilhoso. Com bunda na cara, coisa nenhuma. Então, trazer esse tipo de coisa aí pro seu trabalho pra, de forma... Agora, deixa eu continuar aqui, vai? Ah, gostei do que eu tô se inscrevendo no canal da Thais, sua Souza. Aí, fazendo cross, muito bom. Enfim, voltando aqui pro vídeo, essa flexibilidade, pra mim, é fundamental, porque é um valor muito importante, liberdade de conseguir me expressar de maneira verdadeira, porque essa é a minha vida, é isso que eu gosto, é isso que eu valorizo, é isso que, pra mim, faz sentido, né, o Chico falou muito de ver sentido. Então, busque criar sentido no seu trabalho, busque coisas que te façam seguir em frente, e que sejam maiores do que apenas ganhar dinheiro no final do mês ou pagar os boletos, pagar as contas, né, que seja algo que realmente seja um combustível intrínseco. Não seja motivado apenas por padrões de sucesso, por vitórias externas, como dinheiro, status, reconhecimento externo, aplausos, coisas assim tendem a não dar um sentido real. Talvez um sentido superficial, um sentido efêmero, um sentido que dure poucas horas, né, que talvez consiga te dar um boost de motivação, mas só que ele dura muito pouco, porque você rapidamente fica vazio. Então, a busca de sentido tem que ser com algo que envolva muito mais as suas paixões, o que você ama, o que você acredita, os seus talentos, conhecimentos, dons, coisas que você faça bem, que consiga se sentir valorizado, que você escolha estudar, investir seu tempo, que é o seu bem mais valioso aí, para desenvolver durante muitos anos, que esteja relacionado a problemas reais no mundo, que você está afim de combater, deixar esse mundo melhor, né, causas que conectem com o seu coração, que inflamem aí uma vontade de ajudar, de contribuir, que é isso, assim, é intrínseco. E óbvio, não vamos ser aqui ingênuos, né, a gente precisa ganhar dinheiro com isso, então você tem que pensar em modelos de negócios sustentáveis aí, para patrocinar essa vida que você tanto almeja, né. Então, a união, a interseção disso tudo, eu acabo usando muito a ferramenta, né, o conceito do Ikigai, que eu tatuei aqui, né, vocês devem conhecer, eu falo bastante sobre ele, que é justamente unir esses quatro elementos que eu acabei de falar. E isso vai te dar muito mais chance de encontrar um caminho mais sustentável, um caminho mais verdadeiro de sentido. Retornando aí o que o Chico falou. Então, essa é a minha mensagem, não se deixe cair pelas armadilhas das motivações externas, olhe mais para dentro, olhe para aquilo que vai te esquentar, te alimentar de verdade. E, para mim, são duas coisas. Propósito, né, conectado aí com a visão do sentido, e os seus valores. É, no meu caso, eu comecei aqui falando dessa bagunça no vídeo aí de flexibilidade, de liberdade. Então é isso, espero que você faça as boas perguntas nesse momento, se precisar de ajuda para continuar explorando as respostas, conta comigo. É um prazer, isso aqui é a minha missão, tá? Estar aqui ajudando a galera a demitir seu chefe, se libertar da CLT, dessa prisão aí, para viver uma vida muito mais alinhada com aquilo que importa, muito mais livre, com muito mais qualidade. E isso daí você pode fazer sozinho, que também é uma jornada muito excitante, mas você pode fazer com ajuda, tá? Então, se eu puder ajudar, conta comigo. Tem vários formatos aí na descrição de transformação. Compartilha esse vídeo aí com uma galera que você acha que vai gerar valor, mandem os grupos de WhatsApp, tá? Porque isso daí vai me ajudar muito a levar esse tipo de mensagem, de transformação para mais pessoas. Essa é a minha causa, tá? Obrigado por me ajudar com isso. Dê o seu like aí se você curtiu e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!